Salve pessoal, mais uma vez com vocês aqui na Alphagames, Gameplays e Tutoriais. Galera, continuando aqui a Gameplay de Zelda Majora. A sua versão Nintendo 64. Bom galera, no episódio de hoje, dando sequência aqui, a gente vamos então fazer uma visita aqui em Woodfall Temple. Woodfall Templar. Vamos lá no Temple Woodfall. Temos então aqui que recolher essas fadinhas perdidas, né galera? Então, como vocês podem ver aí com o auxílio da nossa grande máscara aqui da Great Fire Mask. É possível a gente atrair essas fadinhas até nós, até a gente aí. Então, vamos agora pular nessa plataforma que é a nossa direita, né galera? Então, a gente tem uma chest aqui, ó. E vamos abri-la. E aí, encontrar então mais uma fadinha perdida, a segunda fadinha perdida aí. Agora a gente entra aqui, nesta flor, nesta flower. E vamos tentar ir nessa outra base aqui, ó. Também tem outra flor. Outra flor é canhão. Beleza. Vamos contornar aqui por trás aqui, afim de chegar até essa plataforma. Se essa caveirinha aqui não tivesse atrapalhado tudo, né? Não tivesse bem ali pra vacaiar. Teria dado tudo certo. Então, caindo pra baixo. Vamos subir pra cima. E tentar, aqui, chegar novamente até lá. Vamos ver aqui. Vamos pular nesta base aqui novamente. Mais uma vez. E aqui, a gente vai arremessar. Contornar pelo esse lado de cá. Não dá distância. Perde o impulso, né galera? Tem que ser pelo meio mesmo. Mas, tentei ali, fiz um teste. Mas, já vi que não dá certo. Tem que ser pelo meio. Não tem problema, não. Vamos subir novamente. Ah, tem esses bichos aqui. Tem uns bichos escondidos aqui. Umas sombras, ó. Vamos rodar aqui o chapelão nelas aqui. Vamos escalar. E... Vamos de novo, mesmo eu. Vamos arremessar. Mais uma vez, adiante ali. Certo? Certo? Vamos até esta plataforma aqui. E daqui, ó. Tem uma coisa interessante ali, galera. Uma espécie ali de... Uma colmeia. E abelhas. Mas, depois a gente... Acerta ela. Vamos saltar aqui, mais uma vez. Vamos saltar ali na base. Na frente. Depois a gente tenta, sem tentar cair, né? Sem tentar cair, tentar acertar. Tentar ir certo. Vamos tentar desviar dessa aranha aqui. Jogar um pouquinho pra trás aqui. Lá, um patente. Ela vai descer. Deu, mas eu cair. Tá bom. Não cai lá embaixo, não, meu querido. Isso, eu tenho menos mal. Então, vamos embora. Ok. Estão entrando nessa porta aqui, galera. Estão explorando a base. Um pouco, cadê como é esse? Eu batei nesses... Nesses infelizes aqui, dessa... Carnibala. Carnibora plant aqui. A plant, plant e carnibala. Ó. Essa água roxa aí, não tá muito atraente não, viu, pessoal? A gente conseguiu mais uma fadinha perdida, mas... Essa água roxa aí, eu vou falar com vocês a pureza da verdade. Essa água, com HP, bonito. Bonito. Não queiram se afogar nessas águas aí, no modo link, porque... Até aí não fica muito legal, não. Então, usa aí a máscara de Deco, tá? A Deco Mask. E vamos saltando aqui. Com essas espécies aqui de plantas canivais aí, ó. Tem uma espécie de um olho bem no centro dela. Até a gente chegar nessa plataforma, vão quebrar esses vasos do lado de cá, do lado direito dessa plataforma. Conseguindo assim, a quarta fadinha perdida, né? Então, já entera a quarta fadinha que a gente localizou. Estamos aí no segundo dia, viu, galera? Uma observação interessante. A gente já está na noite do segundo dia. Então, é possível que... Eu tenha que voltar no tempo. Não sei se eu vou conseguir fazer esse templo todo. Mas vamos ver até onde dá pra ir, se dá pra finalizar ou não. Mas vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Entrar nessa próxima sala. Lembrando aí, galera. Tenta sempre usar a máscara de Deco. Vamos saltar aqui até nessa plataforma do centro. Tá? Flor de canhão aqui. E aí, a gente já arremessa pra cá. E vamos ver o que temos aqui. Olha aí. Uma chave de prata. Top nice. Top nice. Olha. Derruba aí, galera. Estas colmeias aqui. Olha aí. O que a gente vai conseguir. Tá vendo? Que da hora. A quinta fadinha aí. Top demais. Vamos saltar aqui até o centro aqui novamente. E vamos ver aqui pra onde a gente vai nos arremessar. Beleza. Vamos ver. Deixa eu dar uma analisada aqui. Vamos entrar nessa planta aqui. Vamos pular nessa plataforma aqui. Quebra essas plantinhas aí. Afim de achar, às vezes, até um pouquinho de energia aí. As potinhas de recover de energia. Bora entrar aqui. A porta se trancou. Bom, aqui a gente vai deparar com essas tartarugas mutantes ninja survival aqui, ó. Vamos entrar na flor de canhão. E quando ela vier fuando, a gente tome. Larga to date. De baixo pra cima. De cima pra baixo. Dá aquele Horyugi Link. Deco Link aí, no pé do estambago aí, da tartaruga aí. Que ela vai... Não vai aguentar não. Não vai resistir o Horyugi e Deco Link não. Errei. Vamos tentar mais uma vez. Assim que ela passar em cima da flor, a gente solta o ataque Flower Deco. Horyugi em... Horyugi em Link Deco. Vamos entrar aqui. Vamos tentar aniquilar essa aqui, porque aí a gente tá preso. Enquanto a gente não matar essas tartarugas ninhas, a gente não consegue sair. Larga-me e deixa um Shoryugi aí no pé do estômago da tartaruga. E voilá. Liberamos a passagem. É spawnado. Uma chest muito maravilhosa aqui. Bem grandinha até, né? Vamos ver o que tem nesse baú, galera. Olha só que audácio o cara pula dentro do baú, mano. Muito top. E a gente consegue o mapa da Dungeon, galera. Interessantissíssimo. O mapa da Dungeon. Agora podemos ver um Kotor e um Kovor. Temos 5 de 15, fadinhas, fires, perdidas, as 3 fires. 5 de 15. A gente estamos no 1F, né? No primeiro floor. 1 floor. Primeiro piso. Essas áreas demarcadas azules aí são as que a gente já explorou. Essa piscando, o azul e piscando aí é onde a gente tá. O Kotor. Então, agora tá faltando um item aqui, né? Tá faltando a gente achar uma bússola. Assim como em Ocarina of Time. Exato. Que aí vai mostrar também a localização aí de baús e algumas coisas legais aí. Mas vamos ver. Então, aqui ó. A gente já explorou ali o início, o meio e a lateral. Tá explorando aí 4 áreas, né? Mas vamos ver o que vai vir de novidade. Temos 2 níveis aí, ó. 2 floor. 2 floor. Temos 2 pisos aí. 2 níveis de Dungeon. Top demais. Então, vamos ver se não tem mais nada. Vamos dar uma saída pra fora aqui, ó. Pode ver que a gente saiu daquela salinha menor que tava piscando e veio logo pra sala lateral. Então, lembra aí de tá com a máscara de Deco, porque eu vou falar contigo, viu? Galera, olha que sensação, ó. Tá vendo? Se vocês tirarem aí a máscara de Deco aí, igual eu fiz aqui, né? A mamata aí de tirar a máscara, é mais ou menos isso aí que vocês vão passar. Esse é o sufoco, viu? E até chegar aí numa plataforma, se der tempo, quando dá tempo, o link perde muito HP, galera. É muito HP mesmo. Essa água aqui tá possuída, cara. Essa água aqui tá possuída. A gente tem uma colmeia ali, ó. Vamos tentar acertar ela. Pronto. Tá doido, só. Essa escarrada tá toda pra dedéu pra mirar ali. Ó, já vi uma coisa interessante. Tem um zóio ali. E isso lembra aí uma coisa muito interessante, hein? Esse zóio aí lembrou uma coisa muito interessante lá de Ocarina. Olha, olha o que eu tô imaginando. Se for o que eu tô imaginando, o que eu imaginei que é, vai ser top. Mas vamos lá. Melecão. Não sei se vai acertar um melecão. Vamos jogar uma bola explosiva lá. Qualquer hora dessa. Ai, gente. Passo não, Demi. Pra cá não tem nada. Tem uma plataforma ali, mas não dá pra gente subir nela agora. E esse zóio ali, galera Esse zóio Vamos acertar um Uma bolota nele ali Nosso Deus Vai pra baixo, meu filho Mas não dá nada, ela pegou Mas não deu nada Ou eu tô ruim de mira ou não dá nada Ou é as duas coisas Ruim de mira versus não dá nada Vamos entrar aqui novamente Não, aqui Ah, tá Aqui é a área central Beleza Primeiro nível Área central, a gente foi naquela área pequena Matou os tartarugas ninja Certo Derrotemos tartarugas Vamos aqui ver Afim de achar uns Corações aqui, saltitantes Uma barra de energia aqui Um recover básico Top demais Um coraçãozinho aqui que não tô afim de morrer agora Não dá nada não, você tá doido Tentava ali no 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 Danger 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 Quase tomando um fatality aqui Dessa água maldita aqui Tá doido Dá mais uma bicada aqui Tô tirando a ocarina aqui Tô tirando a ocarina aqui E o dia só tá acabando E o dia só tá acabando galera Já tá quase acabando a noite do segundo dia Fica ligeiro nisso aqui Vambora pra cá Vamos dar uma olhada no mapa Certo Vamos entrar aqui Puxar o mapa novamente Aqui a gente saiu na área inicial Na primeira área Não, não, não Vou voltar aqui não Se eu voltar pra lá Vai voltar no começo E não é isso que eu quero não Não é isso não Vamos descer pra cá Vamos fluando Desce aí Deco Deco Vamos bater nessa planta aqui Se ela não bater em mim com medo Né Que ela gosta de bater em eu Beleza Ó A gente tem uma chave É uma Key Key silver Silver key E aqui ó Essa porta tá acorrentada galera Então essa chave Ela é utilizada pra abrir essas portas Olha aí ó Uma área nova aqui À esquerda aí No nosso mapinha aí À esquerda Da área central Vamos colocar como área central Então à esquerda aí A gente tem uma área nova A gente tem Uma Uma passagem Inferior Né E uma passagem Superior Tem duas passagens Ali Vamos empurrar esse bloco Muito doido aqui Tá cheio de água Possuída aqui galera Puta merda Cuidado aí Toda atenção É pouca Viu Ó A gente já tem uma plataforma Ali na esquerda Dá pra poder subir pelas escadinhas Ali Caso caia nesse trem Em modo link Viu Nossa mãe Ó E a A nevezinha Tá que tá mostrando A gente aqui Essa tocha apagada Já deu pra ter mais ou menos A ideia aí Vai ter aí Que acender Que troço Isso Ó Então ver Se vocês tem galho De deco aí Ó Uns graveta Aí Poder meter fogo Nesse trem Qualquer hora Tem uma aranha Esperando De cão Pra você ver Tá ali Quietinho Achando que eu não vi ela E ela é danada Sabe Você vai assim Acho que vai desviar Ela dá Ela dá Que é protector De rio Rapaz Que pega Só o vento Dela Já joga A gente longe Só o vento Não precisa Ela acertar Não Mas sou boa É Falei cedo demais Com geleia Mas apanhei também Você dá Que você toma Aí ó Aí galera Matando a aranha Aqui ó A gente consegue Aí a sexta Fadinha Perdida Olha onde tem Uma Olha Olha onde tem Uma fadinha Galera Como é que a gente Vai pegar Aquele trem Ali Comé Comé Nossa mãe Tem que estar Debaixo Dessa água Poluída Ih Rapaz Tô Tô Sinto Tá Badalando Lobisame Já tá Quero aparecer Já Já Vamos aumentar No terceiro dia Vão Deixa eu ver se dá Pra empurrar Essa rocha Pra lá Vamos ver Que não adianta Eu pegar o fogo Agora deixa eu dar Analisado Porque que eu vou ter Que no modo link Deixa eu pensar Que no modo link Sem cair Nessa água Eita Nós Só 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 24 horas Restante Vai pra vocês Verem galera A única área Que a gente tem Pra poder sair Dessa água Poluída É essa escada Aqui ó Pode Pode analisar Pra vocês Verem Se cair Nessa água A gente vai ter Que nadar Até nessa Plataforma A preocupação É Se o link Vai dar conta A gente tá Com quatro Corações Aí ó Essa água Drena Um coração Danado Não Vamos puxar Esse tempo Pra cá A fadinha Não vem Então realmente Ela tá presa Ali debaixo Da água Mesmo Ali A gente vai ter Que arrumar Uma forma De descer Mas Com essa água Desse jeito Vai ser inviável Demais Já visualizei A fadinha Ali Mas A sétima Fadinha No caso Mas Não Tô vendo Uma forma De pegar Ela agora Não Então A gente tem aqui Um As colmeias Importante Derrubar Essas colmeias Tá Porque Geralmente Tem fada Dentro Delas Aí Aí ó Tá vendo Tá vendo Aí ó A sétima Fadinha Então Vamos colocar Aqui Essa Que tá Debaixo Da água Aí Vai ser A oitava Fada 8 de 15 Mas Então A gente Tá com 7 de 15 Porque Não tem como Pegar Essa fada Ali Com essa Água Possuída Não Gente Tá Doida Nem Poluída É Possuída Vamos Sondar Aqui Que 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 Vou Fazer Tenho Só Dois Gravetos Saca Vou Tentar Vou Tentar Se Apagar Volto Lá Fora Lá Pela Essa Passagem Ali Bato Na Planta Tento Pegar Mais Gravetos Vai Ser O G Vamos Tentar Pegar Fogo Aqui Nesse Pau Aqui Põe Fogo No Pau E Sai Vazado E As Abelhas E As Barboleta As Barboleta Ainda Bate Na Gente Esqueci De Empurrar O Bloco Aí Deu Bom Guardo Graveto Tem Que Puxar O Bloco Meu Querido Não Só Vamos Por Aqui Então Vamos Ver Se Vai Dar Não Dá Vem Por Aqui Por Não Dá Apaga Apaga Nossa Eu Não Fiz Isso Não Nada Meu Fio Nada 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 Mano Sobe Link Nossa Caramba Nossa Essa Foi Por Pouco Cara Galera Essa Foi Por Pouco Olha O HP Como Que Ficou Mano Olha O HP Vamos Puxar Essa Jossa Para Para Car Cara Melhor E Deixa Eu Ver Analisar Aqui Não Se Vai Lá Para Pular Aqui Bom Dá Deu Agora Passagem Aqui Ficou Livre Exato Então É Isso Tem Que Arrastar O Bloco Para Lá Antes De Vim Com Graveto Aí Depois A GENTE Põe Fogo Ali No Graveto E Vem Vazado Não Dá Para Ter Caído Aqui Não Dei Mole Ainda Bem Que Eu Não Perdi HP Porque O HP Está No Hunt Carreper Está No Hard Hardcore Aqui Está Trancado Vamos Ver Se Dá A Distância Para Pular Aqui Deu Vamos Sair Aqui Galera Vamos Brincar Com A Sorte Não Vamos Pegar Um Graveto Aqui Antes Passar Do Que Faltar A Gente Já Está Nas Dez Horas Da Parte Do Dia Final Aproximando Das Onze Horas Já Eu Acho Que Esse Troço Aqui Não Vai Dar Bom Para Poder Conseguir Direto O Default Temple Fechar Ele Por Completo Sem Voltar No Time Não Eu Não Queria Voltar No Time Mas Eu Acho Que Não Vai Ter Outra Saída Vamos Pegar Aqui Mais Uns Corações Viu Galera Toda vez Você Entra E Sai Dessa Porta De Qualquer Porta O Mob Que Tiver Do Outro Lado Barris E Botes Entre Outros Vasos E Tal Dar Respal E É Uma Boa Para Quem Está Precisando HP Como Eu Aqui Ó Né Fiz A Cagada De Pular Nessa Água Poluída Do Mal Então Você Já Sabe E Anota A Dica Aí Entra E Sai Entra E Pega O Que Precisa E Volta De Novo Pegar Mais Mais Um Graveto Aqui Porque Eu Tentar Tentar Dar Nada Porque Tem Vai Ser Moleza Não Viu Acho Que Agora Dá Beleza Deixa Eu Ver Galera Tô Com medo De Cair Nessa Água Cara De Rocha De Boa Mesmo Tô No Medão De Cair Nessa Água Vé Esquece Da Aranha Aí Foi Bom Mesmo Vem Vazar Preocupando Com a Água Esquece Que Aranha Tá Vem Se Pode Uma Coisa Dessa Não Abate Nela Também Abate Nela Também Isso Beleza Ela Já Dro Pou Tinha Que Dropar Né Deixou A Fadinha Para A Gente Vamos Empurrar Esse Bloco Para Lá Senão A Passar Aqui Não É Bem Para Frente Aqui Que Abra Passagem A Ideia Não Meu Deus Nossa Agora Que Eu Morro Mesmo Nada 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 Só Aquela Plataforma Lá Que Dá Para Subir Cara Nossa Mãe Vai Meu Fiz Sobe 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 Doido Nu Agora Agora Eu Vi Agora Eu Vi Nem Nem Esse Bichinho Que Pode Cheirar Não Se Cheirar A Gente Morre Vamos Bater Nesse Deco Logo Aqui Porque Nossa Mano Até Essa Plantinha Aqui Se Desse Uma Respirada Ali No Cangote Do Link Matava Da Game Ovo Ganhava Ovo Game Ovo Na Hora Nossa Essa Foi Na Taba Da Beirada Literalmente Não Incomodar Esse Bicho Não Você Tá Louco Cara Você Tá Doido Essa Foi Essa Foi Assim Na Taba Da Beirada Mesmo Vamos Puxar Aqui Essa Pedra Pra Lá Puxar Foi Uma Boa Né Vou Empurrar Que Puxar É O Contrário Vamos Passar Que Eu Vou Pô A Máscara Galera Vou Pô A Máscara Que Agora Fiquei Com Medo Fiquei Com Medo Com A Máscara Aqui Porque Tá Foda Essa Água Essa Água E Essa Aranha Eu Vou Falar Que Doido Mesmo Sabe Quem Bate Mais Se É Água Que Leva O HP Todo Ou Se Aranha Que Joga A Gente Na Água Se Bobear Empurrar Essa Rocha Aqui Que A Tere Que Pegar A Tocha E Passar Maior Cuidado Pra Não Cair Nessa Água De Novo A Câmera Aqui E Sebo Nas Canela Vira 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 Corre Pra Lá Meu Querido Que Dá Tempo Acente Desse Trem Logo Beleza Minha Porta Se Abriu Deixa Deixa Essas Essas Muriçoca Pra Lá Meu Fio Vai Pegar A Dengue Daqui A Poco Aí Não Adianta Não Deu Nada A Fadinha Continuou Presa Lá Embaixo Nessa Plata Forma Então Acender A Tocha Ali Foi Só Por Questão De Abrir Essa Porta Aqui As Horas Só Tá Passando A A Gente Tem Aqui Oito Sementes De Deco Tricks E Três Gravetas Ali Um Tem Feijão Beleza Os Deco Nuts Passar Pra Cá Então Vamos Vamos Entrar Nessa Parca Explorado Aqui Antes Aqui Galera Dá Uma Subida Pra Cima Aqui Deixa Eu Ver O que Tem Car Então As Plataforma Flutuante Temos 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 Outra Tocha Apagada Ali Tem Que Acender Esse Trenço Tem Que Acender Esse Trenço Aí Temos Ali Mais Uma Casa De Abelha Ali Uma Colmeia Aqui Eu Acho Vai Ser Improvável Acertar Esse Trenço Temos Uma Teia De Aranha Ali Botar Fogo Na Que Trenço De Aranha Só Rompe Com Fuego Fuego Tá Vamos Aqui E O Trenço Fechoso Tá Nois Com Essa Masca Aqui Então As Libélula Voadora Danada Vamos Tentar Explodir Ela Por Baixo Aqui De Tem Mais Uma Aqui As Mariposa Nojenta Libélula Mutante Os Deco Nudes Não Faz Nem Efeito Então Vamos Dar Um As Bolinhadas Nelas Aqui Vamos Cuspir Uns Melecão De Deco Mesk Nelas Aqui Deco Link Vai Lá Ataque Toma Beleza Abra Uma Passagem Para A Gente Mais Um Baú Uma Cheste Linda Daquelas Contornada De Amarelo Doida Vamos Ver O que Tem Aqui O Audácia De Deco Link Pula Dentro Do Baú Na Cara Dura E Aí Está O Compasso Galera A Bússola A Bússola O Nosso Compasso Indicador Aí Do Norte Sul Leste Oeste Mostra Para A Gente Revelar Alguns Itens Escondidos Nas Áreas Muito Top Galera Muito Útil Essa Ferramenta Em É Muito Útil A Combinação Assim É Tipo Um Pão Com Ovo Tá Ligado É O Mapa E O Compasso No Legend Of Zelda É Tipo Pão Com Ovo Mesmo É Literal É Uma Combinação Assim Muito Top Muito Top Vamos Pegar Ali O Graveto E Meter fogo Nessa Tocha Ali No Alto Descer Para Baixo Pegar Fogo Subir Para Cima E Pôr Na Tocha Lá De Cima Vambora Corre 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 Se Ficar Muito Tempo Com A Tocha Acesa E O Graveto Queima E Perde O Graveto E A Mosquitinho Da Dent Que Seguindo A Gente Deu Passinho Dele Beleza E A Gente Já Tá Quase Chegando No Limite Do Tempo E Galera Vai Fazer Um Parco Nervoso Aqui Ó Pegar O Fogo Pular Nessa Plata Forma Doido E Pular Nessa De Cá Também E Pô Fogo Nessa Parada Malandro Cor Muito Da Hora Aqui A Tocha Já Tá Acesa Sai Pra Lá Trem Doido Assustar Outra Irmão Tá Doido Sou Nossa Cortei Que Nem Vi Que A Nave Falou Só Sei Que Deu Medo Que Tem Ali Tá Tudo Breu Tá Tudo Escuro Cê Doido Tá Louco Rapaz Tá Aparecendo Que Esse Corredor De Trumber Radia Rapaz Cheio De Armadilha Vamos Ter Que Subir Mesmo Vai Ter Não Vai Ser Lá Mesmo É Respirar Fundo Ó Ali Já Mostrou A Sala Do Chefe Lá Com A Caveirinha Duas Áreas Ainda Que A A Explorou 7 De 15 Aqui As As Padinhas Perdidas O Boss É No Primeiro Nível Mesmo Logo Depois Da Área Central Lá Ó A 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 Cara Segundo Flore A 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 Cara, esse corredor aqui tá sinistro, velho, tá do mal aí, olha. Aí, tá vendo? Vendo aparece esses fantasminha camarada aqui muito doida. Vão descendo corrente neles aqui no escuro mesmo, sai rodando espada, sai dando cabelada de deco nesses bichos aí. E sem querer eu voltei aqui pra trás, aqui não era pra ter voltado. Era pra ter ir pra frente, eu voltei pra trás. Então vambora, vamos rodar espada nesses bichos aqui igual doido. Você é louco, tá vindo bicho aqui até da onde eu não tô vendo. Aí tem mais, ó, o somzinho, a trilha, a trilha sonora como é que tá. Olha aqui, tá lotado no meio desse trem aqui, só. Tá parecendo um ninho, um ninho de magapapinho, rapaz. Tá dando espadada pra toda uma telada aqui, roda escudo, espada. Roda tudo aí que puder aí, sai acertando esses bichos qualquer jeito. Aí o meu HP só tá descendo. Se eu bobear aqui, eles me levam na brincadeira. Na brincadeira mesmo. Acender essas tochas aqui, quem sabe enfraquece esses animais. Cara, eu tô com medo de morrer aqui, cara. Tô com pouco HP demais. Agora esses bichinhos botou terror no link, viu? Aqueles nem são muitos, hein? Tá parecendo um em cada lugar misterioso aqui. Não dá nem pra ver eles. Acendeu as tochas. Estranco a porta aqui. Eu acho que vou sair vazado. Se eu bicho deixar eu sair, né? Porque ele tá prendendo ali no canto ali, quer deixar eu sair não. Vou correr aqui contra a parede aqui. Até achar essa porta que eu fiquei perdido. Aqui, ó. Vou tentar aqui, que você tá louco, filho. Aí o trem tá bom mesmo. As plataformas ficam se movendo. Essa área aqui a gente não foi ainda não. Mas, ó. Ô, tá perigoso, cara. Tá com menos de um coração, ó. Tá com 3 quartos de um coração todo. Tem que tá perigoso demais. Qualquer brincadeira que eu der, que um vacilo que eu der, vai Todd. Vai Todd, link. Fica expert. Fica expert aqui, porque tá foda, viu? Já pra vocês verem que estranha, né? Lá embaixo tá um breu. Deve ter mais fantasma. Tem uma plataforma móvel. Parecendo aquelas lá do minigame, lá do... Dos decos e das propriedades, né? Tá, beleza. Galera, vou fazer o seguinte. Eu vou... Final da... Deixa eu pensar aqui. Já passou tempo pra caramba, viu, galera? Já tá 10 horas da noite do dia final. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar no time. Voltar no time. Voltar pro começo dos dias. E... Eu deixo a gameplay por aqui. Encerro essa gameplay. Do episódio de hoje. Certo? E trago pra vocês no próximo episódio aí... A continuação desse templo. O AdFall Temple. O AdFall Temple. Melhor porque... Melhor de bom porque a gente já tá no terceiro dia final. Aí... Acho que é melhor a gente salvar e voltar. Entendeu? E dar sequência na próxima gameplay. Porque senão vai ser hardcore. Ó. É que aí eu já guardo as roupies. Né, galera? Guardo as roupies. Porque senão perde as roupies também. Guardo minhas roupies. Eu não quero... Não tô afim de perder 137 roupies. Tá? Ficando maluco. Então, vou fazer assim, galera. Vou voltar no time. E vou encerrar a gameplay de hoje. Então, a gente ficou aí... Com 7 de 15... Fadas perdidas. E numa próxima gameplay. E no próximo episódio. Eu vou tentar trazer pra vocês aí... A continuação do templo de AdFall. Pegando aí... Todas as restantes... Fadinhas, né? Mas lembrando, galera. Que a gente vai voltar no tempo. E... Vai meio que dar um... Um reset aqui. Tá? Na... No templo. As fadas que, inclusive, eu já coletei. Vão ter que ser coletadas... Novamente. Porque vai... Elas vão respawnar. Né? No caso, vão respawnar. Então, eu vou ter que... Tá coletando elas mais uma vez. O que eu não vou precisar de coletar... É os itens que não somem. Né? O mapa. A bússola e tal. Mas as fadinhas aí, infelizmente... Eu vou precisar de coletar. Mas é porque, de fato... Não vai dar pra finalizar... Esse templo aqui. Há tempo antes de acabar. Tá vendo aí? A gente já tá até na contagem. E por nada. Então... A melhor coisa é voltar no time. Galera, então... Eu vou encerrando essa gameplay por aqui. E... Espero que vocês estejam gostando. Deixem seus comentários. Que é muito importante aí pro canal. Se puder aí... Assista o vídeo por completo. Viu, galera? E... Não deixe de dar o like. Se inscrever. E ativar aí o sininho. Pra vocês receberem nossas... Notificações aí... Do conteúdo. Então... Até a próxima aí, galera. Fui. Tchau. 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 Abertura